Programa Linha Dura Araguari de olho na cidade, de olho também em tudo que acontece em volta da cidade. Esse desvio aqui foi providenciado pelo Derit para que as carretas que trazem soja aqui para a Vale do Rio Doce passem exatamente aqui. Esse trajeto dá exatamente na 050 a entrada para a cidade de Araguari, bem em frente ao posto da Polícia Rodoviária Federal. Daqui a pouquinho vamos mostrar para o telespectador. Foi construído isso daqui para justamente essas carretas que estão chegando aqui na Vale nesse momento. Olha só a quantidade de carreta. São toneladas e toneladas de soja que chegam durante o dia e durante a noite. Todos esses caminhões aqui, mais centenas que vão chegar, passam exatamente dentro do bairro Novo Horizonte. Isso já é um problema que o bairro enfrenta há anos. Então todas as ruas do bairro estão destruídas por causa desse peso todo que você está vendo aí. Agora o detalhe, está tudo prontinho aqui, meu amigo, tudo bonitinho. Está um tapete isso daqui. Ali está a cidade de Uberlândia. Mostra lá, Fabrício. Então quem vem de São Paulo aqui, no Zoom aqui, tem Uberlândia logo ali. E ali chegando no posto da Polícia Rodoviária Federal, você entra lá e vem até aqui na Vale. Então o sossego do Novo Horizonte. É isso que o Clayton Brasão, que é presidente do bairro Novo Horizonte, nome da região do bairro Novo Horizonte, está aqui juntamente com o Linha Dura, cobrando maior agilidade dos políticos aqui da cidade de Araguari. Acorda político para ajudar a conversar com o pessoal do DENIT para a coisa funcionar aqui. Magrão, você sabe o que eu fico por entender? Eu fico por entender o seguinte. Gente, até quando nós vamos receber essas malfeitorias? Não é benfeitoria não. É asfalto quebrado. São tanta coisa. Hoje nós temos o Otacílio Pinto, a Lourdes Rodrigues, a Avenida Perce Perfeita. Eu quero saber só uma coisa, Magrão. Quem é que vai arcar com prejuízo? Se aqui o desvio está pronto, eu acho que o pessoal do DENIT, acho que o pessoal do bairro Novo Horizonte tem cara de palhaço. Agora eu faço um desafio para alguma autoridade aqui na cidade. Eu quero ver se essa autoridade tem coragem de ir lá no DENIT e bater a mão na mesa do diretor do DENIT. Aqui no Novo Horizonte, Magrão, aqui não tem palhaço não. Aqui tem cidadão de bem que demorou anos e anos para pagar o asfalto, entendeu? Para receber essa benfeitoria, para os bitrem virem aqui e acabar. Mas, infelizmente, a rota está pronta. Vocês estão vendo aí a cidade de Araguari. E a gente não pode ficar calado não, Magrão. Tem que descer o sarrafo mesmo para ver se alguém acorda. E agora eu vou convidar o telespectador, vou convidar aí o secretário de Trânsito e Transporte, a Câmara Municipal, para dar um passeio com a gente aqui, para você ver o tanto que o trajeto está bonito e pronto para receber o tráfego de carretas e resolver a situação da região do bairro Novo Horizonte. Tem um bordão que diz o seguinte, contra fatos não há argumento. Aqui nesse local nós vamos usar o seguinte, contra imagens não há argumento. Você vê aqui, ao fundo ali, o posto da Polícia Rodoviária Federal, a 0,50. Olha só a quantidade de carretas ali estacionadas, que vão fazer ali o transbordo da carga na Vale do Rio Doce. Elas vão entrar exatamente no bairro Novo Horizonte. Você vê aqui, olha que maravilha aqui, asfalto novo, pista nova. Então seguindo aqui aproximadamente 3 quilômetros, você chega a Vale do Rio Doce. Seria um problema resolvido de anos de estragos cometidos na região do bairro Novo Horizonte. Olho no gato e olho no peixe.